O que é o problema da Lagoa da Parangaba? O problema daqui é o problema, eu acho, até de grave, né? O que é que o senhor sugere que possa ser feito aqui pela Lagoa? Eu acho que ela teria que colocar pelo menos como estava antigamente, né? Fazer o calçadão, colocar as correntes pra proteger pra quem... Bata a Lagoa, dar mais segurança, iluminação, guarda municipal, já que tem o pessoal aí que foi contratado e tudo. Eu acho que é o mínimo que ela podia fazer, mas não foi uma promessa que ela tinha feito pra gente e a gente tá esperando, né? Não tem condições de a gente fazer culpa aqui desse jeito.